Mais de 300 servidores já foram treinados pelo Tribunal Eleitoral. As eleições do Conselho vão ser realizadas em todo o Brasil. Aqui em Maringá são 41 candidatos para 10 vagas como conselheiros. A expectativa é de que 15 mil eleitores participem da votação. É importante a pessoa ir com um título de eleitor ou com e-título, né? E também com um documento de identificação, RG, carteira profissional ou a habilitação. O salário para a função de conselheiro é de 5.576 reais mensais. Atualmente, Maringá conta com dois conselhos tutelares. No primeiro semestre deste ano, foram atendidas 700 notificações. A gente tem situações de maus tratos contra crianças e adolescentes, casos de violência sexual, casos em que há maus tratos e há necessidade do conselheiro fazer uma solicitação ao Ministério Público de um acolhimento institucional ou um acolhimento familiar. Ou seja, ele vai realizar um trabalho para garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Maringá conta com dois conselhos tutelos 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 tutel